F*** Você se lembra do que aconteceu ontem? Feito demais Você comeu uma mulher de bandido E ela era muito feia E agora os favelados estão vindo pra cá Você tá louco? Não está indo lá, parça E eles pretendem te deixar morto Eles estão com a bala na agulha Não está com a bala na agulha, parça Capitão Embora muitas pessoas te chamem de herói A quem prefira o turno vagabundo, mano Você agiu com os poderes ilimitados Sem supervisão, turta Isso é muita filha da p*** Eu não jogo mais a porra Você tá ligado, turta Você sabe que o Bunk é um vagabundo Fique fora dessa Você vai farrar com tudo Você tá falando que ele é mó moscão? Vai virar consequências, malandro Não vamos lá Capitão, foi você que postou aquela merda no face? É, pode ser que sim, ô vacilão Foi eu que postei aquela merda no face Se você não aceita as referências, pode cair dentro Enfria a referência no c*** e roda, Tony Às vezes não dá vontade de quebrar a sua cama Deixa essa palavra aqui Só quero ter certeza que eu não vou levar nenhum tiro nessa treta Porque quando eu tô envolvido Eu sou preto Se a polícia me pegar O bagulho ia ficar louco Você sabe que George não morreu Por que a porra do Homem-Aranha não apareceu nesse trailer? Temos a resposta pra isso Eu não assumo esse B.O. Tchau